O Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, completa 15 anos no próximo dia 20 de janeiro. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou da celebração nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. O IBRAM, órgão vinculado ao Ministério da Cultura, ganhou nova logomarca e plataforma na internet. O novo site do Museus BR traz ainda mais curiosidades sobre os museus brasileiros, como relatórios técnicos e documentos científicos. Também tem um painel analítico para pesquisa e compreensão aprofundada das informações. A plataforma também vai permitir a navegação por mapas e dados cadastrais. E a nova logomarca do IBRAM traz uma representação vibrante da trajetória e dos valores da instituição ao longo de 15 anos. Inspirada nas formas geométricas e coloridas do M da marca atual, esta versão especial incorpora elementos que simbolizam os caminhos, marcos e conquistas que compõem a história brasileira. Nós, no Ministério da Cultura, temos o objetivo de garantir a todas as pessoas, em especial as pessoas dos grupos marginalizados, que também tenham o direito de serem protagonistas do seu fazer e viver cultural, consolidando o fortalecimento do sistema de construir políticas culturais por meio de uma escuta ativa, com participação social e representatividade. Legenda Adriana Zanotto